Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje eu trouxe aqui para vocês 4 vinhos com ótimos preços que eu gosto de beber. Então são vinhos que eu costumo beber aqui no meu dia a dia. Todos eles até 60 reais. Eu vou degustar aqui os 4 a cegas. Vamos ver, algum deles vai se destacar, qual deles é o melhor. E eu vou explicar para vocês como é cada um desses vinhos aqui. Então vamos lá. A gente vai começar por um chileno. É o Casas del Bosque Reserva Cabernet Sauvignon 2022. Bom, o Chile é famoso na produção de Cabernet Sauvignon. O Chile produz Cabernet Sauvignon de classe mundial. Tem muita expertise na produção de vinhos com essa uva. Os melhores vinhos do Chile são Cabernet Sauvignon. Embora o Chile seja famoso pela Carmenera, porque a Carmenera é só no Chile que se faz. Quer dizer, o Chile que faz os bolsos, todos os Carmeners, ou quase todos os Carmeners do mundo. Mas Cabernet Sauvignon todo mundo faz e o Chile se destaca. Bom, ele é produzido pela Casas del Bosque, lá no Chile. Os vinhos ficam no Vale de Rapel. Esse vinho tem 14% de álcool. 14% de álcool já é um álcool alto. Passou da média já. Um álcool médio é uns 13%, é um vinho com álcool médio. 14% para mais já é álcool alto. 50% do vinho estagiou em barricas de carvalho francês. Então, só metade do vinho passou em barricas de carvalho. Barricas de carvalho é caro. Então, esse é um ponto para fazer um vinho econômico. Mas um outro ponto também é que se botar barrica de carvalho nova demais para os vinhos, acaba sendo ruim para os vinhos. Porque dá muito aroma de madeira e ele perde aquele aroma da uva que é o que a gente quer. Então, passar um pouco de aroma, a madeira passar, aí é legal. Porque dá mais complexidade, dá mais uma diversidade aromática maior para o vinho. Bom, notas do produtor. Fala que a cor é roxa. Então, o vinho normalmente sai, os vinhos mais novos, assim, ou ele é roxo ou é vermelho. Ele vai evoluindo para outras cores. Chega até aquela cor de tijolo, marrom lá, se o vinho é muito velho, né? Mas roxa e vermelho são as cores que se encontram nesses vinhos mais novos. Então, esse aqui é roxo. Aromas de cerejas negras, framboesa, menta, tabaco e baunilha. Tabaco e baunilha, provavelmente, vem da passagem pela madeira. Fala que ele é um vinho persistente, ou seja, depois que bebe, fica bastante tempo sentindo os aromas dele. Isso seria um sinal de qualidade para o vinho, né? E tem taninos suaves, né? Então, tanino é aquele, né? Pega, come uma banana verde, aquela amarrada que está na boca, aquele é tanino. Então, tanino é suave aqui, né? Não vai amarrar a sua boca. O melhor preço que eu achei no Google foi 60 reais. Eu falo esse preço é só para dar uma ideia de faixa de preço que os vinhos estão. Na verdade, para comprar um vinho, eu sempre recomendo que compre no lugar que você confia, que você gosta, né? Veja aí, a gente tem uma foto aqui dos vinhedos da Casa Del Bosque, né? Olha que lugar bacana. Bom, segundo vinho. Agora a gente vem... Tinha que ter um brasileiro aqui, né? Então, eu peguei o Miolo Reserva Merlot 2020. Ele é produzido pela Miolo na Campanha Gaúcha, né? Campanha Gaúcha, então é lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, né? Esse vinho tem 13,5% de álcool, então é considerado um álcool médio. Passa seis meses em barrica de carvalho. E as notas do produtor são cor púrpura e vermelha, fruta vermelha madura, tipo ameixa, morango. E a fruta vermelha... Ele fala fruta vermelha madura guardada em madeira. Então, só para dizer que tem um aroma de madeira junto aqui, né? Ele é estruturado, né? Então, estruturado quer dizer, ele tem tanino, acidez. Encorpado, né? Então, quer pensar corpo no vinho, pensa assim. Bebe um copo de água e um copo de leite. A água é levinha, o leite pesa mais na boca, né? Então, o leite é encorpado, a água não, né? E fala que tem ótima persistência. Então, depois que bebeu, fica sentindo o aroma dele por um bom tempo. Preço dele no Google também, 60 reais. Então, a gente está com dois vinhos, exatamente na mesma faixa de preço. Veja a foto da Miolo. Essa foto aqui fica no Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves. A Miolo é um complexo, é um lugar muito bacana para se visitar. Eles têm muita estrutura para receber o enoturismo lá, né? Então, aliás, o Vale dos Vinhedos todos está muito desenvolvido. Vale muito a pena ir lá visitar. Terceiro vinho. Agora vamos para Portugal. É o E.A. Tinto 2021. Ele é produzido pela cartucha da Fundação Eugênio de Almeida, em Portugal. Eles ficam lá no Alentejo, né? As uvas. Aragonês. Aragonês é o nome que se dá lá no Alentejo para Tempranilho, da Espanha. Então, quem conhece Tempranilho, essa aqui é a uva. Trincadeira. Alicante Boucher. Alicante Boucher tem uma coisa legal para falar aqui. Normalmente, a uva, ela não tem cor na polpa. A cor está só na casca. Por isso que dá para fazer, por exemplo, em champanhe, se faz um champanhe branco com uva Pinot Noir, que é uma uva tinta. Porque a uva chega lá, eles tiram a casca, só usam a polpa. A polpa não tem cor, então fica um vinho branco. Mas tem algumas poucas uvas que a polpa é escura e Alicante Boucher é uma delas. Além disso, tem aqui a Sirrá e a Castelão. 14% de álcool. Aí já é considerado um álcool alto. Sem passagem por madeira. Outra coisa. Passagem por madeira é uma coisa que é muito, eu diria, valorizada demais. Tem muitos vinhos de excelente qualidade que não passam por madeira. Óbvio que a madeira é cara, então o vinho econômico tende a não passar por madeira. Mas a madeira, hoje em dia, se usa ela como parcimônia. Notas do importador. Cor granada, então vermelho. Aromas de fruta fresca e notas de vegetal seco. Macio, com ligeira adstringência. Então, macio, ligeira adstringência. Estou achando que ele não tem tanto tanino ou que o tanino está bem redondinho. Aí ele não fala bons taninos. Bom, preço no Google, R$60. Então, os três até agora, R$60 foi o melhor preço que eu achei no Google. Lembrando que isso não é indicação de compra para vocês, é só para ter uma ideia de preço. Veja aí uma foto da vinícola lá no Alentejo. E o nosso quarto vinho. Nosso quarto vinho é o Paula Malbec 2022. Produzido pela Dona Paula, vinícola Dona Paula, lá em Mendoza, na Argentina. 13,5% de álcool. Então, aqui já estamos também na faixa do álcool médio. Vinhedos com rendimento de 10 toneladas por hectare. Por que se fala qual o rendimento que se tem por hectare? Pô, quanto mais uva é produzida em um hectare, quer dizer que é o vinhedo, aqueles pés lá de vinha, tiveram que produzir mais cachos de uva e elas ficam menos concentradas. Então, quanto menor o rendimento, menos cacho tem, mais concentrada está aquela uva. Melhor para a qualidade da uva. Agora, 10 toneladas por hectare não é uma produção pequena. Lógico que tem gente que tem mais produção até do que isso, mas não é uma produção pequena, não. Também sem passagem por madeira. Notas do produtor. Cor violácea, então cor roxa. Aromas de frutas vermelhas doce, especiarias, ervas. Então, peixe aromático diversificado. Isso se traduz em complexidade, né? Equilibrado, suave e aveludado. Então tá, tá falando que é um vinho redondo, né? Vamos ver. Esse aqui custa R$50,00, é um pouquinho mais barato que os outros. Agora então a gente vai para a degustação às cegas. Para isso, eu vou chamar a Tati aqui, ela vai preparar a degustação e vai degustar aqui junto comigo. A gente vai comentar os vinhos com vocês, né? E vamos lá. Vamos lá. A gente já me deixou aqui com os vinhos abertos de novo. Eu sempre faço uma foto para a gente não esquecer qual é a ordem que eu estou servindo. Então eu vou colocar aqui. Claro, vou fazer uma foto que ele não sabe, né? Qual é a sequência. Hoje a gente não vai usar o coravan, então eu estou usando esse corta-gotas. Para não fazer muita bagunça por aqui. Opa, esqueci de numerar nossas taças. 1, 2, 3, 4. A gente usa essa canetinha, que é para vidro, que é super boa, fácil de colocar, fácil de escrever, fácil de tirar. Então é uma boa dica. Vou servir o número 1. Bom, gente, estou de volta aqui. Taças numeradas de 1 a 4. Então eu vou começar a degustação. Eu não sei qual vinho está em qual taça. Eu vou preencher minha ficha aqui. Então eu vou acelerar e já volto com vocês para a gente discutir os vinhos. Bom, estamos de volta aqui. Avaliei os vinhos. Então eu vou começar a falar para vocês o que eu achei dos vinhos. E é o seguinte. Eu não sei ainda qual vinho é qual. Então eu vou falar o número 1, o número 2. Eu vou descrever ele. Mas eu vou colocar uma agenda aqui para vocês. Então vocês vão saber de que vinho eu estou falando. É, eu só não sei se o Júlio vai colocar, mas eu quero registrar que hoje ele roubou dois dos meus vinhos. Ele fica na dúvida, fica avaliando, avaliando. Ele roubou dois dos meus. Explica o que é roubar o vinho, então. Ele pegou da minha taça e colocou na dele. Tudo bem que ele me deixou um restinho. É que na realidade hoje eu demorei um pouquinho, tive que beber bastante para conseguir avaliar o vinho. Acabei roubando um pouquinho da dela. Tudo bem, está registrado. Bom, primeiro, cor. Todos eles são roxos, né? O 3, um pouquinho menos roxo, tem uns tons vermelhos misturados. E o 2 é um roxo assim muito intenso, mas tudo puxa para o roxo. Tem diferentes tonalidades de roxo, né? Entre o 1, o 3 e o 4. Bom, vamos lá. Vinho número 1. Bom, achei uma, para começar assim, uma fruta negra, um jabuticaba, uma amora, muito doce. Senti um pouquinho de tabaco que vem da madeira. Ah, e aqui eu quero falar uma coisa. Tem alguns vinhos aqui que eu descrevi antes, né? Que não passam por madeira, pelo menos no site não fala que passam por madeira. Normalmente quando o vinho passa por madeira, escreve no site, porque isso valoriza o vinho. É um plus, né? Mas não passar por madeira não quer dizer que não tenha madeira no vinho, né? Como é que é isso? Bom, uma coisa é, quando coloca numa barrica de carvalho francês, americana lá, ela tem dois efeitos no vinho. Um é que ela deixa passar um pouquinho de oxigênio e outro é que ela passa aromas para o vinho. Só que aquilo é caro, né? Em vinhos mais baratos, então acaba encarecendo muito o vinho. Então tem gente que faz o seguinte, ele pega, quando faz a barrica lá, sobraram lascas de madeira. Eles pegam aquelas lascas de madeira e colocam lá dentro do vinho, o vinho está num tonel de aço inox. Não vai ter esse efeito de passar oxigênio, que é bom para o vinho, né? Essa micro oxigenação que ajuda a arredondar o vinho, né? Mas vão passar os aromas. Então, às vezes ele faz isso e não fala. Então pode ser que tu pegue um aroma de madeira, tu olha lá, pô, não falou que passou na madeira, mas pode ser isso. Mas ele usa madeira tipo um sachê de madeira, joga lá. É isso aí. E tudo bem, pode fazer isso. Tudo bem. Bom, então vamos lá. Nesse número um aqui que eu falei que eu achei um aroma de tabaco nele, além daquela fruta negra doce que eu gostei bastante, achei um aroma de tabaco nele, né? Por isso que eu estou explicando que pode ser de passar na madeira, mas também pode ser que eles fizeram isso, é por isso que não fala que passa em madeira. Achei um tanino acima da média, acidez acima da média, achei um vinho estruturado, achei um vinho corpo acima da média, também um corpo bacana. Gostei do vinho, esse vinho está bem redondo, está equilibrado, gostei bastante desse vinho. É, já vou adiantando aqui que hoje eu gostei de todos os vinhos, né? Não tem nenhum aqui que eu vou falar mal. Ainda bem. Segundo vinho, só porque eu falei que não vou falar mal, achei um defeitinho desse segundo vinho. Ah, não, sacanagem. Eu começo a pegar os aromas dele, vem muita madeira, então a madeira vem antes da fruta. Eu gostei desse vinho, então estão para adivinhar o que eu gostei. Eu vou falar o mal mais ou menos, é só um ponto. É, só um ponto. Eu acho que ele seria melhor se ele tivesse passado menos tempo na madeira, esse vinho aqui. Muita fruta negra atrás dessa madeira, né? E uma frutinha que ela adora, que é a goiaba. Aliás, ela que foi a primeira a sentir a goiaba nesse vinho. Mas para mim é goiabada pura, cascão. E aliás, quando pegar um vinho e sentir a goiaba de goiaba, isso já começa a te dar dica de onde eu vim. Mas depois a gente vai falar disso. É de onde eu gosto. De onde tu gosta. A cheitanina acima da média, a cidência acima da média, a cor também estruturada. Assim, esse um e o dois foram os vinhos que eu gostei mais. E eu acabei preferindo um do que o dois, porque esse dois para mim sobrou um pouco de madeira aqui. Então eu acabei preferindo um de a toa, dizendo qual que eu gostei mais. O vinho três é o menos púrpura dele. Ele tem um púrpura misturado com um vermelho, roxo com um vermelho. Quando vai primeiro sentir os aromas do vinho, é uma fruta vermelha, tipo groselha, cereja, mas tem muito doce. Só que aí tu bebe, esse vinho tem uma acidez muito marcante. Então aquela fruta que estava muito doce, tu sente ela já muito mais fresca. Até causa uma estranheza, assim, né? Mas na verdade o aroma desse tem uma fruta mais passada, assim, mais madura mesmo. Bem madura. Esse tanino eu já achei menos que os que tinham antes. Lembrando que tanino é aquela distringência na boca, né? Pega uma banana verde que amarra a boca, naquilo é o tanino ruim, né? Mas esse sentimento que tem na boca, essa sensação que tem na boca, é o tanino. A acidez dele lá em cima. Eu achei esse aqui um vinho super refrescante. Pensa assim, quer um vinho refrescante? Então esse vinho aqui dá pra ficar bebendo, 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 assim, ele não cansa. Uma pergunta. Pensando nessa característica de refrescância, com o que ele combinaria bem? Bom, primeiro assim, a acidez é uma coisa que deixa os vinhos gastronômicos, né? Então um vinho assim, ele é bom pra comida. Tem um grande valor. E outra coisa, assim, eu acho assim, um vinho ele cansa mesmo. Um vinho muito encorpado, pode ser um grande vinho, mas ele é muito encorpado, muito estruturado, assim, tu começa a beber, tipo, vai bebendo sozinho, começa a beber e cansa um pouco, né? Tu não vai ficar bebendo muito de um vinho assim. Um vinho desse aqui não, dá pra ficar bebendo. Verdade. Tem esse diferencial, né? Tem um negócio refrescante, assim. É. Mas com que comida você acha que ele harmonizaria por ter essa refrescância toda? Com uma comida que tem alguma acidez. Acidez. Eu falei com gordura, não? Pode ser. A acidez ajuda a limpar a gordura também. Só que ele não é um vinho encorpado. Então, por exemplo, se você vai pegar um churrasco, não vai bem que fácil. Porque ele tem acidez que limpa, mas ele, um churrasco, tem muito mais peso do que ele. Ele ia ficar muito levezinho. Entendi. O vinho número quatro. Fruta vermelha fresca, sem ameixa, framboesa. Achei bastante floral nele, violeta. Então, gostei, assim, da parte aromática dele. Só que na boca ele é mais... Ele é menos exuberante, assim, os dois. Ele aparece menos que os outros. Ele é uma floricultura na taça. Tem muitas flores. Muitas flores. Bom... E aí? Me conta alguma coisa. Eu vou ter que discordar com você. Você disse que gosta mais do um do que do dois. Eu gosto mais do dois do que do um. São meus preferidos, mas eu prefiro dois do que um. Tá bom. Bom, mas eu também, eu preferi um, mas o dois ficou em segundo lugar. Tudo bem. Em segundo lugar, pra ti, foi qual? Um. Então tá. Você vai ter empate de novo, não, né? Não, tudo bem. Tudo bem ficar assim. Bom, gente, então agora eu vou falar qual vinho eu acho que é e explicar por que que eu achei isso. Então é legal até pra entender como é que eu degusto, como é que eu penso os vinhos, né? Bom, primeiro eu tenho que confessar uma coisa. Que esse vinho, esse Paula, o Dona Paula, é um vinho que eu já bebi algumas vezes e eu lembro dele ser muito refrescante. Então aqui é quase como se eu já tivesse uma cola, né? Então pra mim o número três é o Paula. É uma cola pra quem tem memória olfativa e memória gustativa. Tipo, eu já bebi e não tenho menor memória. Ele é um Malbec, mas é um Malbec refrescante. Pra mim, eu sempre lembro disso desse vinho, assim. Quando eu quero um vinho, não quero um negócio pesado, eu quero um negócio levinho, assim, porque eu gosto desse vinho, né? Vamos lá, o vinho número um. Aquela fruta muito potente, doce, assim, no nariz, lembra muito um clima quente, assim. Então, pra mim isso é vinho de clima quente, que a fruta amadurece muito, vem aquela pastinha de fruta negra, exuberante, doce, no ponto, mas bem doce, assim, né? Então isso aqui tá me levando pro alentejo. Combinado com que ele tem bastante corpo, acidez, tanino, assim. Então eu tô achando que ele é o E.A. e foi o que eu gostei mais, né? Talvez empatado com dois, né? Se levantou. Meu é a segunda, mas eu adorei. E o segundo, que pega muito bom. Primeiro, assim, ele tem uma acidez boa. Vinho chileno, é difícil o vinho chileno ter problema com acidez. E essa goiaba. A goiaba é, tipo, é a marca registrada de Chile, né? Então por isso que eu tô achando que ele é o Casas del Bosque, né? Que eu sempre achei que fosse Casa del Bosque. E são várias casas. E aí o miolo veio por exclusão. Quer dizer, eu não sei se eu saberia identificar o miolo, se fosse direto assim, mas é por exclusão. Então pra mim o número quatro é o miolo. Então conta pra gente aí. Qual? Vamos lá. Espera lá. Pra gente não, né? Sempre é, né? Pra você. Pra mim, porque todo mundo já sabe qual vinho é qual, né? Na verdade é pra mim também. Vinho número um. Deu certo. Então é o E.A. Gostei muito. É um vinho, eu acho, fácil de gostar, gente. Assim, principalmente quem não tá tão acostumado com vinho. É um vinho muito fácil de gostar. Porque ele é o mais redondo de todos. E além disso, é um vinho legal. Foi meu favorito aqui. Número dois. Dois. É o número dois. Casas del Bosque, né? Então assim, é o que eu falei aqui. Tem uma cidade boa. E a marca registrada da goiaba. Embora, eu acho que esse vinho, ele só passou, só metade dele passou na madeira. Metade dele ficou, deixa eu ver quanto tempo ele ficou na madeira. Metade significa uma parte dele? 50% dele ficou, ele nem diz quanto tempo, ficou em barriga de cavalo francês. Outra metade nem passou em barriga. Mesmo assim, eu achei que tem madeira em excesso. Por quê? Porque se a fruta tem muita concentração, tem muito aroma, a fruta ela aguenta mais madeira. Então essa fruta aqui não aguentou tanta madeira assim. É isso que eu achei. Ainda bem que foi só metade, então. Pra ele foi meu segundo favorito e pra ela foi o favorito. Então, não é que o vinho tá ruim. Mas eu acho que ele podia ser melhor se eles fossem, segurassem um pouquinho na madeira. Mas, então, pensando nisso, ainda bem que foi só metade, né? Não foi todo ele na madeira. Ah, senão ia ter mais madeira ainda. Sim, ainda bem. Número três. Bom, esse que é aquele que, se a minha memória ainda existe, não tem como errar, que é o Paula. Eu acho que a sua memória não tá boa. Nossa, o miolo, o miolo que é refrescante assim. A memória não está boa. É, então a memória foi ruim. Falhou, mas acontece. E o miolo que foi por exclusão. Então, agora o quatro. E o Paula. Pô, até deixa eu beber aqui de novo. Você vai querer o meu de novo, né? Não tem ainda aí? Ufa! O miolo tá refrescante. O Paulo também é refrescante, né? Mas o Paula tem uma coisa mais doce do que o quatro. Os dois são menos encorpados que os outros, né? Os dois têm menos tanino que os outros. Mas o miolo tem mais acidez que o Paula. Sim. O três tem mais que o quatro. Isso que me enganou. Bom, gente. Seguinte. Vocês viram esses vinhos que a gente degustou aqui. São todos... Como eu falei, eu gostei de todos esses vinhos. E se vocês gostaram do vídeo, manda um link aí para os amigos de vocês. Aquele amigo que vocês têm, que vocês sabem que gosta de vinho também. Fala da gente lá pra eles. Esquece de se inscrever no canal, se não tá inscrito, né? É isso aí. Curtir o vídeo. E ativar o sininho para receber notificação. Hoje, boas dicas, né? Não, e dê dicas vocês também. Vocês também podem nos dar dicas. Que vinhos que a gente deve degustar aqui. Mande aí pra gente. Legal? Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí